Agora no Metrópolis. Vou curar a parede e até uma espessura dessa, sem luzamento. E aí eu coloco o dispositivo e venho cimentando. O que você achou dessa ideia de ter um ponto para escutar a música do novo disco dele? Da hora, menino! A viagem foi um método para escrever, quase uma coisa científica, né? De criar distância e me voltar para o lugar de onde eu vim, quem eu sou e tudo isso. A INC, dona desse empreendimento aqui chamado Tetris, está colocando o núcleo Bartolomeu para fora. É simples assim. Ordem de despejo, eliminar despejo. O Bartolomeu é um teatro, né? É um núcleo de pesquisa. É um lugar onde começou o primeiro islã do Brasil. E o triste que o espaço da cidade, que é reconhecidamente registrado como patrimônio e material da cidade de São Paulo, está sendo destruído por uma incorporadora. E o que ela vai dar em troca para a cidade é mais apartamento, mais consertação de renda. E na imprensamento, dizendo que ofereceram dinheiro, negociação. E essa é a negociação, ó. Essa é a negociação que a INC ofereceu para o Bartolomeu. Boa noite! A gente começa o Metrópolis de hoje falando de um dos compositores mais importantes da música popular brasileira. Há cinco anos, o musical Lamartine Babo roda o Brasil e o mundo encenando este, que é o único texto que Antunes Filho escreveu até hoje para teatro. O elenco do espetáculo está aqui no estúdio para interpretar as canções de Lamartine. Lá, 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 lá. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vamos reunindo num grande abraço, corações de norte azul. Vamos reunindo num grande abraço, corações de norte azul. Canto pelos espaços lá fora, vou semeando cantigas. Dando alegria a quem chora, bom 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 bom. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza e mora no teu coração. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza e mora no teu coração. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bom 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 bom. Canto e sou feliz sozinho. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Nós somos os cantores do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono E de manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio Nossas canções cruzando espaço azul Vamos reunindo num grande abraço Corações de norte e azul Vamos reunindo num grande abraço Corações de norte e azul Salve a morena A cor morena do Brasil, fagueiro Salve o pandeiro Que desce o fundo pra fazer a marcação Salve o quinquedas e o orelha Oras, brota, maranjas e rio Salve, salve Meu carnaval pro Brasil Salve a lourinha Sonhos verdes, cor das nossas matas Salve a mulata Gosto de café, a nossa grande produção São, 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 são Quintas e morenas Sobras, cor de laranja, sem rio Salve, salve Meu carnaval Brasil Salve, salve Meu carnaval Brasil Daqui a pouco tem mais Lamartine Babilis, continuo aqui no estúdio e eu converso com os diretores. E a gente continua falando de teatro. A companhia britânica Globe Theatre, que atualmente ocupa o antigo prédio do teatro de Shakespeare, esteve no Brasil para apresentar o espetáculo Hamlet Globe to Globe. A empreitada é ousada. Levaram o famoso texto do Bar do Inglês para uma turnê por 205 países do mundo. A nossa equipe acompanhou a passagem por aqui. A companhia Shakespeare's Globe Theatre iniciou em abril o projeto de dar a volta ao mundo apresentando a peça Hamlet. Mais precisamente no dia 23 de abril, quando o mundo inteiro celebrava os 450 anos do nascimento do Bar do Inglês. Come on! Now it is played Hamlet. It's incredible. I mean, it's the one part that every young actor sort of dreams they'll get the opportunity to play. It's a play which delights audiences wherever you go. It transcends age, gender, nationality. And because of that, we feel it's the right play to be taken around the world. It's amazing how many people don't necessarily even know they're from Hamlet, but will be familiar with certain lines. A frase mais famosa do teatro vai ser dita agora pelo ator que interpreta Hamlet. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. Aside from Ladi and Naim who play Hamlet alternately, the rest of us sort of play lots of different characters, as many as five per night. What is between you? Give me up the truth. He hath, my lord of late, made many tenders of his affection to me. Affection? Poo! You speak like a green girl. And do you believe these tenders, as you call them? I do not know, my lord, what I should think. Colonius is asking Ophelia what is going on between her and Hamlet. He has his suspicions, and he's questioning her about it. I travel with the plays, it was also something that Shakespeare Company used to do a long time ago. Shakespeare's plays and his company had a very rich tradition of touring, and that's sort of what we're trying to capture on this tour. How is the tour so far? It's going brilliantly well. We've covered about 60-plus countries in the last seven months, with another 150 to go in the next year and a half. So we're traveling at great speed, but we're learning a lot, and we've had some wonderful experiences on the way so far. For me, the past few weeks have been a real highlight because I've never been to South America until now. I've always dreamt of coming to Brazil. This is a real important part for me, being in Bolivia for the first time, being in Uruguay for even just for one day, spending a couple of crazy days in Chile. What is the originality of your mise-en-scene? I suppose what makes our production different is the very nature of the fact that we are going to every country in the world. And because of that, we have to think about things like being prepared for someone to be ill, perhaps, along the way. So what we have is a company of 12 actors, all of whom have learnt many parts. So every night, in every country, pretty much, you see a different cast do the play. I don't think that's been done before, so it makes it very unique. Na quinta-feira, uma notícia abalou ainda mais a cena de teatro independente de São Paulo. O núcleo Bartolomeu de Depoimentos, no bairro da Pompeia, recebeu uma liminar de despejo imediata por causa da construção de mais um empreendimento imobiliário. Bom, a pergunta que fica é, numa cidade já abarrotada de edifícios e carente de cultura, o que fazer diante dessa situação? Para conversar sobre o assunto, a gente recebe aqui agora a Cláudia Shapira e o Eugênio Lima, do núcleo Bartolomeu, e também a Rosane Almeida, do Teatro Brincante. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigada por terem vindo aqui no Metrópolis. Bom, a notícia está quente, né? Quer dizer, uma coisa que aconteceu na quinta-feira. Primeiro, eu quero saber o que aconteceu exatamente. Me explica a história. A história é simples. O terreno onde ficava a sede do que o Bartolomeu depoimento, ele foi incorporado pela INC. A INC é uma incorporadora, ela permutou isso com o antigo proprietário. Com isso, o direito de preferência não precisa ser respeitado. É, só explicando para quem não sabe como é que funciona. Se você aluga um local, se a pessoa quer vender, ela tem a obrigação de oferecer primeiro para o inquilino. Se ela vendeu. Se ela vendeu. Na permuta, isso não precisa ser respeitado. Entendi. Então, quer dizer, legalmente, digamos que ele teria o direito de fazer isso. Mas vocês estavam tentando um acordo, conversando. É, é que assim, na verdade, tem várias coisas. Legalmente, eles têm o direito, assim como a gente tem o direito de contestar. Mas a questão é um pouco mais profunda do que isso. A questão é assim, é que tipo de cidade que a gente quer. A cidade imediata pelo poder... Exatamente, a conversa tem que... Se você fosse seguir a lei estritamente, mas às vezes não é só isso que a gente tem que levar em conta na hora de... E o que a INC faz, e a INC e todos os seus investidores, elas compactuam com a ideia de que para resolver a questão é preciso a violência, a força e o despejo coercitivo. O despejo coercitivo é viatura de polícia, oficial de justiça, jogam todas as suas coisas na calçada, colocam num caminhão e levam para um depósito ou um lugar onde a gente coloque. O despejo demorou mais ou menos umas 20 horas. A gente ficou das 7h30 da manhã até as 3h30 da manhã. E eles queriam fazer isso rapidamente para não dar tempo de a gente ter uma outra condição, porque a gente estava julgando o agravo. A gente pediu um agravo para um desembargador que poderia ou não suspender, eliminar. Mas eles queriam fazer isso a toque de caixa para demolir o espaço. E o espaço já foi demolido. Como assim? Um dia? Um dia, 12 horas depois, todo o telhado do núcleo Bartolomeu está completamente demolido. Então, mesmo que a gente tivesse ganho o agravo, porque a gente não ganhou o agravo, então, mais uma vez, o espaço de interesse público da cidade é suprimido por um espaço de interesse privado, onde a única lei que está valendo é a lei da propriedade privada e a lei do grande capital. Então, agora, vamos tentar agora pensar uma coisa. Foi aquela pergunta que você fez, né? Que cidade nós queremos, né? Em que cidade nós queremos morar? Eu sei que vocês fizeram uma coisa mais... A resistência era mais como uma forma de fazer uma ação política em relação ao que aconteceu, né? Não somente... Porque é isso, você não... A lei, pela lei, você não tem o respaldo, né? Simplesmente é isso, você apela para o quê? O bom senso, né? O que que se faz? Não, mas a possibilidade de estabelecer um diálogo, né? De abrir uma reflexão e poder conversar e pensar uma cidade do jeito que todos queremos. Então, por exemplo, a possibilidade de um projeto como esse é incorporar um teatro que já existe, que já está no seu projeto, né? De dialogar as partes para que isso, por exemplo, possa fazer parte de um projeto provincial. Exatamente, porque, por exemplo, eu sei que o novo plano diretor da cidade, por exemplo, prevê isso, né? Quer dizer, são condomínios mistos que eles chamam, né? Que não é exclusivamente residencial, mas que a brigaria pode ser um comércio, pode ser um teatro, pode ser alguma outra coisa que não seja um uso estritamente residencial. Vocês tentaram, por exemplo, conversar esse tipo de coisa? Porque isso é uma ideia. É, isso, na verdade, assim, ele tem um lado muito interessante, na verdade, porque isso é o que a ação da INC e dos seus investidores, ela é completamente na contramão da ideia do plano diretor. Se a ZPEC, as zonas de território cultural, tivessem já regulamentadas, isso não teria acontecido com o Clube Bartolomeu e, muito provavelmente, não aconteceria com o Brincante. Pois é, eu ia até perguntar agora para a Rosane como é que está a situação do Brincante. Assim, assim, exatamente igual a deles. A gente está com um prazo um pouco mais folgado, mas a gente também recebeu uma ação de despejo para deixar o prédio em 30 dias. Esse movimento todo do Fica Brincante terminou causando uma mobilização. A gente está vendo ali imagens. É, terminou causando uma mobilização na sociedade que fez com que esse processo se estendesse até os dias de hoje. Então, a gente está, a semana que vem, a gente tem uma audiência para decidir qual é o prazo que a gente tem para sair. O que a gente está tentando fazer é lutar para ficar até o final de 2015, para concluir essas nossas atividades que estão muito ligadas a ensino, né? São atividades que elas acontecem ao longo de anos, né? A gente, para poder pagar o aluguel, a gente não faz a coisa de um dia para o outro. A gente se programa ao longo do tempo. Exatamente, né? Então, as nossas atividades, se eu não principiar nada agora, elas acabam em 2015. Então, eu estou contando com o bom senso, né? Tanto da juíza que vai julgar, quanto da incorporadora, que eles nos permitam finalizar as atividades até 2015. Depois, durante o ano de 2015, a gente tem duas casinhas do lado do brincante. E a nossa ideia é fazer dali, das nossas casinhas, um centro cultural para a cidade de São Paulo. Isso não resolve o problema de outros grupos. Isso não resolve um problema que é um desafio para uma época que a gente vive. A gente está num momento que essa questão da medida, sabe? Da quantidade, do quanto, ela tem que ser pesada. Isso é tão complexo quanto a visão de Deus que se tinha há uns anos atrás. Hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma dependência religiosa que nos possibilite ou nos proíbe de tomar determinadas atitudes. Então, vai ser através do quanto que eu posso, né? Então, medidas que discipline as atividades econômicas, elas vão ter que levar essa medida em consideração. Porque até então, assim, se você tiver dinheiro, pelo dinheiro, em nome do dinheiro, você pode fazer tudo. É, o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa. Exatamente, você pode fazer tudo. É um pensamento muito a curto prazo isso, né? Exatamente. Porque vem uma coisa imediata, mas em seguida você tem uma terra devastada, digamos assim. E aí, a outra coisa a curto prazo que eu acho que toca diretamente é que as políticas culturais, elas têm que urgentemente levar em consideração a continuidade do trabalho. Eu acho que tem um trabalho excelente, principalmente na cidade de São Paulo, que se faz de SESC, de Secretaria de Cultura, que é em prol da diversidade. Isso é muito bom, eu acho muito saudável. Tem um outro lugar que está desamparado, que são trabalhos que não se encaixam nessa diversidade, nessa... Eles são trabalhos que requerem uma continuidade. Claro. São anos você investindo em pesquisa, em pessoas... Mas eles, exatamente, são os bens imateriais. É, então, essa continuidade, ela tem que ser levada em consideração como apoio à continuidade, né? Como é que o Bartolomeu vai dar continuidade às atividades agora? Eu sei que é muito recente, mas assim, vocês já conversaram, já pensaram, já tem alguma coisa em vista? O processo do núcleo, o processo do núcleo vai correr como sempre correu, tendo sede ou não. A questão da proposta da sede é uma proposta de você trazer um espaço de interesse público, que não é do Estado, mas que é um espaço de interesse comum, para troca com a cidade. Esse foi sempre o projeto da sede do núcleo Bartolomeu de depoimentos. Agora, o interessante é que a gente fica falando de uma história como se tivesse uma estrutura passada. Essa medida de regulação do poder econômico já existe. Ela já está aprovada no... É o Comprespe que faz, não? Quem é que faz isso? Não, a ZPEC, ela já está aprovada no plano diretor. Ela não precisa ser aprovada, ela já está aprovada. Ela só vai ser colocada em prática? Ela precisa ser regulamentada. Regulamentada. E aí que está. Tanto o Poder Judiciário quanto o Executivo precisam entender. Primeiro, tem gente que fala assim, o direito não precisa ser regulamentado. O meu direito à vida não precisa ser regulamentado. Mas tem certas coisas que precisam ser regulamentadas. Porque a gente pode ser tombado, como a Rosane, tem um mecanismo, seria o tombamento pelo uso. O tombamento pelo uso é exatamente isso. O processo continuado, aquele que tem constituído como patrimônio material da cidade de São Paulo, ele precisa ser protegido. Isso não só os teatros ou os cinemas, mas todos os espaços culturais de troca. Isso pode ser um terreiro de umbanda, isso pode ser um terreiro de candomblé, isso pode ser o bar do Zé Batidão, onde ocorre a cooperifa. Agora, do jeito que está, o poder econômico é muito mais sério essa ideia de que a gente naturalizou, quem tem dinheiro pode mais. Não, não é só isso. Porque essa cidade que está se criando, a única mediação dessa cidade é a violência. Porque como a rua está apartado, o condomínio está apartado, está tudo suprimido, você vai retirando os espaços de convivência pública, sobra só o conflito. E o conflito é violento. E essa violência, ela vai em cima até daquele cara que foi especular. E é isso que é complicado. Essa é a medida que a gente precisa entender. Olha, não, a gente precisaria de mais tempo para conseguir dar conta de falar, o nosso tempo já acabou, mas é isso. Eu só queria que a gente pensasse juntos, todos nós, sobre isso. Como fazer para ter a cidade que a gente quer ter, e não a cidade que a gente, uma cidade que a gente fique refém, digamos, de interesses econômicos. Mas obrigada, então, por vocês terem vindo aqui. Boa sorte, né? Eu vou acompanhar e vocês voltarão aqui com certeza, acho que com melhores notícias. Esperamos. Obrigada. Com certeza. No próximo bloco tem mais Lamarstine e Babbo aqui no estúdio. A gente vai ver também a intervenção urbana do rapper Rael para lançar o seu novo disco. E tem cinema. Eu e o Cunha Júnior vamos falar do filme sueco Nós Somos as Melhores. Tudo isso depois do intervalo. Até já. Tchau. 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 E o Metrópolis está de volta com mais música. O elenco de Lamarstine e Babbo está aqui no nosso estúdio e toca mais uma canção do compositor carioca antes da gente conversar. Então, é com vocês. O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu, a galinha morreu. Cacacacacacacacacacacarô, a minha vizinha também certa noite gritou, toda a gente acordou. Nervoso marido raspão meu Anjo galo sou eu O galo tem saudade da galinha carijão 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 Muito bem, é muito legal. Gente, eu já vi o espetáculo duas vezes e quero avisar que eles não estão aqui por nepotismo, não. Foi uma sugestão que surgiu na pauta por causa do centenário do Lamartine. A gente estava tentando trazer vocês aqui desde o começo do ano, mas, enfim, só aconteceu agora. Ainda bem que conseguimos antes de fechar o ano do centenário, né? Mas a primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte. Ô, Emerson, a gente... Bom, o Antunes Filho é muito conhecido por ser um grande encenador, né? Enfim, ele encenou de Shakespeare a Nelson Rodrigues e passando por um monte de gente. E esse é o único texto dele encenado no teatro. Quero saber como é que você conseguiu fazer isso. É, foi uma responsabilidade, uma bucha, né? Na verdade, o Lamartine teve um processo longo, de três anos, com outras pessoas, tentando levantar o projeto. Ia ser uma coisa um pouco nas águas do Pret-a-Porter, onde os atores iam escrever, iam compor, enfim, escolher as músicas, fazer a direção de cena. A ideia primeira foi essa. Era que tudo partisse dos próprios atores. Dos próprios atores. Isso lá atrás, enfim. E aí os atores apresentaram uma possibilidade, aí ele falou, não, eu vou escrever o texto. Aí ele se empolgou. Ah, ele escreveu já? Depois, exatamente. Não era uma coisa que estava lá e você foi lá na gaveta e falou, não, não. Me dá aqui esse seu texto. Não, não. E aí ele resolveu escrever o texto, muito inspirado em seis personagens em busca de um autor do Pirandello, pegando um pouco essa brincadeira, nesse lugar onde ensaiam as canções do Lamartine e Babbo, dois estranhos adentram ali, falando umas coisas meio, enfim, duvidosas, não sabe se é verdade, se é mentira. E nesse jogo, ele acabou fazendo a dramaturgia. As músicas foram inseridas depois, numa escolha, né? E aí que entra a Fernanda. Como é que você fez? Porque vocês dividem o trabalho assim, né? Você faz a direção musical, Fernanda e o Emerson faz a parte cênica, digamos assim. Faz a direção cênica. Quando eu comecei a trabalhar com eles, o trabalho já estava iniciado, eles já estavam pesquisando algumas músicas, já tinham algumas coisas. E aí a gente resolveu fazer um trabalho muito calcado nas vozes, que são belíssimas vozes, né? Então, exploramos bastante o aspecto vocal dos arranjos, fazendo arranjos menos calcados no virtuosismo, porque eles são atores que tocam instrumentos, né? Mas a gente quer falar, vocês pegaram, né? Como é que deu sorte? Ou para entrar na peça já tinha que saber cantar? Como é que... É, teve uma seleção. Nesse ano, no CPTzinho, que é o nosso curso lá, o anual, ele... Nesse momento, a gente já pediu na ficha de inscrição pessoas que cantavam e tocavam algum instrumento. Então, isso ajudou. Porque minha irmã, eu sei que não toca nada, que eu saiba. Quer dizer, tocava sax. Tocou sax na juventude, mas agora... Mas sempre é tempo, né? E isso ajudou na seleção aí do pessoal todo para cantar. Então, foi uma conjunção de coisa. No CPT, é isso, né? Parece que é uma coisa que começa a acontecer misteriosa, e, de repente, está todo mundo no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Pois é, né? E a peça acontece, né? Agora, vocês passaram, a gente falou, né? No começo que vocês já passaram por alguns países. Como é que... Por onde vocês passaram? Como é que foi a recepção? Porque o Lamartine, ele é um brasileiro, né? Um carioca. Fez marchinhas de carnaval, hinos de futebol. São coisas muito nossas, assim, né? A gente está vendo ali imagens do Lamartine. Como é que foi a recepção? E por onde vocês passaram? A gente passou por Portugal, Porto e Lisboa, e fizemos anteriormente Buenos Aires, né? Estávamos preocupados com Buenos Aires. Por que com Buenos Aires, Fernanda? Porque aqui no Brasil, as pessoas se emocionam muito com o espetáculo, as pessoas vão assistir. E esse repertório é um repertório que evoca uma memória afetiva. Então, as pessoas sempre têm um tio que cantava uma marchinha, eu lembro da avó, do avô, de uma situação de infância, de uma coisa ligada a uma experiência agradável e saudosa, né? Então, é muito comum as pessoas... Você achava que as referências talvez não fossem tão fortes. Exatamente. Então, a gente sempre desconfiando do próprio trabalho, o artista sempre desconfia do próprio trabalho, sempre questiona o próprio trabalho. E a gente calcava um pouco o sucesso da peça, a memória afetiva que as pessoas têm do repertório do Lamartine, né? Porque estamos há cinco anos em cartaz e todas as sessões lotadas, né? Cinco anos em cartaz, isso é uma vitória, né? Assim, é uma conquista. O espetáculo tem cinco anos, todas as sessões estão praticamente lotadas e as pessoas realmente se comovem, voltam a assistir várias vezes. A peça no cenário mesmo, né? Tem uma foto do Lamartine ali atrás, uma foto não, é uma ilustração, né? As pessoas se comovem. E a gente achava muito que é porque as pessoas têm essa memória afetiva do Lamartine aqui no Brasil, e quando eram crianças, dançavam os mais jovens. E em Buenos Aires, quando a gente pensou que não havia esse recall, as pessoas se emocionaram igualmente, saiam chorando, ficaram ligadas. E o espetáculo foi feito em português. A gente achava que tem uma potência musical ali que ela não depende de você conhecer ou não conhecer. A canção brasileira é isso, né? Porque tem um presente jovem também que vai, né? Que não tem as referências do Lamartine necessariamente. Talvez até tenha em casa, mas assim, às vezes que eu fui no espetáculo, era um monte de uma galerinha ali, é moçadinha e que... Às vezes a galerinha até ouviu e não sabe que é do Lamartine, né? E tem também um retorno muito que a gente tem dessas pessoas mais jovens e falam, nossa, parece que eu tenho saudade de alguma coisa que eu não vivi, mas que eu sinto. Está em algum lugar em mim que eu não vivi. Mas totalmente, porque as canções, elas trazem isso, elas trazem toda uma época junto com elas, assim, né? Quer dizer, um Brasil que somos nós ainda, mas que... E acho que tem isso também, né? Porque o Lamartine, ele fez canções para as nossas maiores, digamos, vedetes, né? Que é o samba, né? O nosso carnaval e tal. E o futebol. Sim. E grandes intérpretes cantando também, né? Então, acho que isso deu um... Fica aí na memória brasileira. Que legal. E ele combina uma dose de sentimento muito grande nas coisas, nas valsas, nas canções mais lentas, mais tristes e tal. E era um pícaro, né? Era um gozador, fazia muita piada, como essa... A machinha do galo... Tem brasileiro, né? Muito. Isso é uma coisa muito brasileira, né? A junção das duas coisas, a gozação e a melancolia. Isso são dois ingredientes muito presentes da música brasileira. E que a gente acha que o repertório dele pega nesse DNA brasileiro que a gente tem. E a peça continua como que é? Continua. Bom, a gente fica em cartaz lá no César Consolação até dia 10 de dezembro. Ih, tem que correr, gente. É, tem que correr. Tem mais duas... Mas volta sempre. Mas volta, volta sempre. De quando em quando volta. A gente ainda não tem essa previsão. Que aí circula de novo um pouco, vai fazer um pouco ali, um pouco lá, né? Tem Recife, tem algumas possibilidades aí que estão aparecendo. E aí circulamos e depois voltamos pra casa. Então, olha, parabéns, parabéns a vocês todos. Parabéns e obrigado por terem vindo aqui no metrô. Finalmente conseguimos. Que bom. Que bom. Agora, se você estiver andando pelas ruas de São Paulo e achar uma entrada pra fone de ouvido numa parede, não estranhe, é só plugar o fone e ouvir o som do autor dessa ideia, o rapper Rael. É um artista, criou uma maneira diferente de divulgar o trabalho dele. Você ouviu falar? Ouvi. É? Quer escutar? Vê o que acha disso? É uma música, né? É um... Compositor, não é isso? É um rapper. É um rapper, é isso. Quer escutar um pouquinho e ver o que você acha? Vamos lá. O cão tá já preta, canhão é bereta, os nequim de bombeita, ele é muita treta, essa bota é bombeita. Bacana. É? Curtiu? O que você acha dessa ideia de divulgar assim, de maneira democrática? Não, achei excelente. Hoje é dia de ver, difícil organizar, não basta querer, tem que saber chegar. Você sabia desse projeto já? Eu sabia pelo Instagram, que ele sempre posta, aí eu vejo, mas eu nunca tinha visto. Legal. Rael, foi você mesmo que instalou o dispositivo, né? Como é que foi esse processo? Ah, cara, eu venho... Eu já trabalhei de pedreiro com meu pai na quebrada, construindo as casas, então eu tive que resgatar essa técnica de vir com marreta e ponteiro, talhadeira, furar a parede até uma espessura dessa, assim, mais ou menos. E aí eu coloco o dispositivo e venho cimentando, talh, depois pinto e aí venho com o spray aqui, deixando a identidade visual aí pra galera identificar. O que você acha dessa ideia de ter um ponto pra escutar a música do novo disco dele? Da hora, menino. Bom, muito bom. É? Legal. O que você tá achando da música? Interessante. É uma batida legal. Eu acho que ela tá curtindo, viu? É, da hora, isso é bom. Ué, cara, muito legal. Tem um instrumental muito bacana, além da voz, né? Isso é legal, porque geralmente no rap fica só a voz, né? É, eu acho que o Rael pensa muito na musicalidade, né? No reggae, na música brasileira, né, Rael? Ah, na verdade é isso, né, cara? A gente gosta de misturar. A gente vive num país que tem bastante gêneros legais e eu gosto de outros países também. E por que não misturar, né? Comenta o título do EP, Rael, Diversificando. Por quê? É Diversificando, é essa maneira de disponibilizar a música, né? A maneira de fazer, a maneira de ouvir. E eu acho que a gente tá diversificando o modo de fazer música dessa maneira, né? Colocando música na rua, gratuita, 24 horas, só chegar com seu fone pro lugar. Hoje acordei, decidido a mudar. Tá rolando a faixa ser feliz agora. Tem alguém? Que é? Quem não tá lá no campo, quem não tá rendendo tanto e vou buscar minha... É um rap que fala que tem uma questão da autoestima muito forte, né, Rael? Sim, sim, eu acho que é isso. É o vídeo quebrada, né? Então, acho que eu sempre tô lá na minha mãe, no Jardim Poranga, favela na Zona Sul. Eu sempre tô lá e vejo a molecada. Às vezes fica naquela corrida pra ter as coisas que tá na moda agora, tênis, camisa, tal, tal, tal. E às vezes não tem, fica meio ali, saca? E aí, nessa música, eu dou a ideia de procurar outros caminhos, assim, ser só esse de consumir as coisas pra ser feliz. É isso aí, eu tenho que tá sempre com fone, hein? Senão não tem jeito. Vai buscar um lugar que possa ser feliz Muito bom, queria eu topar com um desses aí, pra ir na rua. Bom, a primeira coisa, eu preciso corrigir uma coisa, né, Cunha? O centenário do Lamartine foi há 10 anos atrás. É, enfim, foram 50 anos da morte. É, enfim, eu falei errado, tá? Só me corrigindo. Nós estamos em 1904, é isso. Agora sim, cinema com Cunha Júnior. Vamos lá, vamos falar do filme. Você gostou de Nós Somos as Melhores, esse filme sueco, que eu achei uma graça, tá só em um cinema em São Paulo. Só um cinema, 18h20 e 22h. É, agora nessa semana começou esse horário. Tava aquele horário tradicional que eu amo, era 2, 4, 6, 8, 10, que nunca mais a gente encontra sessões tradicionais, mas enfim. Agora tá só de noite, mas enfim, eu... Nós estamos falando de Nós Somos as Melhores. Nós Somos as Melhores, o filme sueco do Lucas. Lucas Maldisson. Depois eu descobri que eu me lembrei desse nome e fui ver a filmografia dele e vi que ele tinha feito um filme que eu gostei muito, que é o Bem-vindos. Bem-vindos, eu gosto também. É muito bom aquele filme. Que tem essa coisa assim, que é um mundo hippie versus burguesia, né? Aqui nós temos essas meninas que nós estamos vendo aí, que são as garotas, vamos colocar bem... A data é 1982, Estocolmo, Suécia. Essas meninas estão identificadas com o movimento punk, mesmo que o punk já tivesse morrido, vamos dizer assim. E elas, de qualquer forma, querem ser punks. E elas querem convencer aquela menina que apareceu ali tocando violão, que toca muito bem violão, violão clássico. Mas ela é católica, católica, acredita em Deus, e que toca música clássica pra se juntar a elas. Então é muito divertido, né? É, elas acabam convencendo a gente lá vendo aí, ela meia... Cortam o cabelo, aquele momento, aí ó, que elas estão cortando o cabelo da menina, é muito hilário, é muito hilário. Não, é meio desesperador, né? Quando elas conversam, falam, não, não vai fazer isso, por favor, é isso mesmo. Eu achei engraçado. Ah, dá tudo errado. Eu achei engraçado. Mas é, eu gostei muito do filme, primeiro porque eu acho que tem isso de uma... Ele retrata muito bem essa época, né? Eu era adolescente nessa época, 82 e tal. E eu acho que tem essa coisa da inocência, são personagens que não são, elas não são, assim, maniqueístas. Elas são, são muito assim, todo mundo tem um lado bom e um lado meio estranho, né? Mesmo as meninas, você fala assim, peraí, isso aqui você tá um pouco demais, né? Calma, não, né? E, então, você não fica muito... Você é conquistado, eu acho que pelo conjunto, né? Pelo conjunto, pelo conjunto da obra. Porque você fala, não, não faz isso. Menina não fala, não, né? E eu gostei muito porque eu achei isso. Acho que esses personagens, eles são bem coloridos, assim, sabe? Não tem uma coisa única. E o punk, assim, fica como um pano de fundo, né? É legal porque tem isso, mas o punk não é, assim, a coisa que tá na frente. Ele não é um ativista do movimento punk. Ele utilizou um momento em que o punk ainda era bastante forte. E usa as meninas. E essa questão da adolescência, de ser um momento de ser bastante contestador e tal. Acho que ele coloca muito bem isso. Eu gosto da forma que ele coloca. E ele trabalha com a mulher dele, né? Você sabe que é baseado numa HQ dos dois. Dos dois, exatamente. Ele trabalha, a mulher dele, e ele escreve, eles têm três filhos juntos, enfim. Devem ver, não é? É uma coisa meio idílica, Suécia, um país perfeito. Tudo em casa, resolve tudo em casa. Bom, vamos ver agora o que tá acontecendo nas artes pelo mundo. Daqui a pouco a gente volta com nossas dicas de todo domingo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Metrópolis está de volta. As nossas dicas culturais daqui a pouquinho. Porque antes quero falar uma coisa. Na semana passada a gente pediu pra você mandar fotos na exposição do Romuic. A gente recebeu várias coisas legais, como a da Bruna Marques, de Itacoaquecetuba. Ela tirou uma foto da Sibeli visitando a mostra, olha aí. Quem também mandou uma foto legal foi a Ana Maiara, de São Paulo. Olha só, Ana Maiara. Outra que mandou foi a Joyce Nascimento de Guarulhos. Olha aí a foto dela. Pois é, obrigada, menina. Sua mulher mandou, né? Tô só, cadê os homens? Tô esperando aí. Metrópolis agradece vocês, tá? E você que assiste o nosso programa tem um canal direto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, que é 119-76-73-1540. Agora sim, vamos às dicas. Quem vai começar? Cunha Júnior. Exatamente. E aí, Cunha, o que você trouxe? Minha dica, eu tava esperando há muitos anos que saísse em DVD. Uma das melhores novelas que eu assisti, apesar de não ter assistido aquela novela que você tanto gostou. A Avenida Brasil, né? A Avenida Brasil. A mais recente. Mas essa eu assisti lá em 88, 89, depois eu vi a reprise e agora tá saindo em DVD. E como eu fiz aniversário, me deram de presente e eu fiquei muito feliz. Ah, para o príncipe, minha Júnior. Olha aqui, saiu Vale Tudo, a novela do Gilberto Braga, de 1988, 89. É uma novela muito, muito interessante pelo texto e pelo que ela mostrava o Brasil, né? Era o Brasil do Sarney, era o Brasil de uma inflação absurda, era o Brasil de muita corrupção, muito diferente do que tá acontecendo agora. E essa novela tinha um personagem maravilhoso que era Odete Reutemann. Vamos ver como é que foi a primeira aparição da Odete Reutemann, Beatriz Segal. Vamos ver. Ela vai chegar. Então você fica conosco? Eu vou mandar preparar o quarto de hóspedes. Não, Celina, não, obrigada. Não, meu bem, eu estou viajando acompanhada. Você reserva para mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí, de preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão. Ah, Celina, por favor, avisa na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português. Essa gente viaja até com criança às vezes. Quanto menos eu ouvir falar português, melhor. Gente, foi assim que ela foi apresentada na novela, eu não lembrava disso. O primeiro capítulo que apareceu, que já foi lá no sétimo capítulo, é que entrou a Beatriz Segal, que depois dominou completamente a novela e ficou um personagem arquetípico, inesquecível. E tinha a pergunta que todo mundo queria responder. Exatamente. Quem matou Odete Reutemann? Isso já era mais pra frente. Não digam, porque quem não assistiu... É, não conta. Lembram quem matou? Você lembra quem matou? Claro que lembro. Ok. Mas a gente vai... Como as imagens falam muito melhor do que o meu papo aqui... Eu lembro da atriz, né? Não lembro do personagem. Eu vou colocar um outro trechinho muito legal da Odete. Vamos ver aí quando ela soube que a mãe da Maria de Fátima vendia sanduíche na praia. Vamos ver. Naturalmente, uma moça inteligente, sensível como a Maria de Fátima, deve ter ficado chocada de ver a própria mãe vendendo sanduíche na praia. Você não acha? Eu não acho, dona Odete. Eu não acho. Eu não acredito que não tenha nenhuma pessoa que ache. Não, mas peraí um pouquinho. Eu se encontrasse a minha mãe vendendo sanduíche na praia, eu não ia virar a cara pra minha mãe. Eu enterrava a cara inteira na areia. Pega aí, Odete. Você não pode... Fica quieta, nossa mãe era jeca, mas não vendia sanduíche na praia. Nossa senhora. É sensacional. Assim, ó, vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Mesmo. Vale tudo pra ver essas cenas com a Beatriz Segal. E a Maria de Fátima, gente. E a Maria de Fátima. O cinismo de algumas elites, né? Claro. Que tá muito representado nisso. E que é uma marca do Gilberto Braga, né? Isso. Dele e do Silvio de Abreu, né? Que são dois grandes... Agora, a novela mudou bastante, né? Assim, digo, a linguagem da novela. A gente assistindo essas novelas antigas, você fica meio... Nossa, era assim que se fazia. Eu acho bem interessante. Tem uma coisa de sombra, luz, que é muito... Diálogos longos, planos longos. Os tempos eram outros, né? Outro dia eu tava revendo, é muito legal mesmo. Enfim. E aí, Manoel, o que você trouxe pra gente? Então, a minha dica é uma homenagem ao bibliófilo José Minglin, que é... Que legou a cultura brasileira a uma das mais preciosas bibliotecas privadas que existem. Hoje, essa biblioteca está sediada na Biblioteca Brasiliana Guita José Minglin, na Universidade de São Paulo, na cidade universitária. Esse livro chama-se A Loucura Mansa, de José Minglin. Essa expressão loucura mansa foi cunhada por ele mesmo, porque ele dizia que ele tinha uma loucura pelos livros, mas era uma loucura mansa, benigna, vamos dizer assim. E a história de como ele constituiu essa biblioteca, que é uma referência mundial sobre o Brasil, por isso chama-se Brasiliana, né? Ele juntou uma quantidade de documentos e livros raros, muitas primeiras edições incríveis que estão agora na Biblioteca Brasiliana dele, na cidade universitária. Este ano é centenário do José Minglin, que foi um importante empresário brasileiro, mas que ficou conhecido, sobretudo, como um bibliófilo, um homem de cultura, chegou a ser secretário de cultura em São Paulo. Esse livro inclui depoimentos de várias pessoas, entre elas Antônio Cândido, Fernando Henrique Cardoso, Marisa Lajolo, Ana Luísa Martins, uma fotobiografia. E o livro vai ser lançado no dia 4 de dezembro na Biblioteca João Alexandre Barbosa, que também fica na cidade universitária, bem ao lado da Biblioteca Minden. Essa é uma livraria da Eduspe, a Eduspe que lançou esse livro. E tem uma coisa curiosa, no lançamento haverá uma tiragem especial. Essa aqui é a tiragem normal, comercial do livro, mas vai ter uma tiragem sem exemplares, cada exemplar feito por um encadernador, um capo diferente. A gente está vendo aí na tela, quer dizer, são livros singulares. O miolo é o mesmo, mas a capa é feita, cada uma, por um encadernador, com encadernações que são desde as mais clássicas até as mais modernas, do ponto de vista do design, da concepção visual. Então, quer dizer, para um homem que amou tanto os livros, nada melhor do que uma homenagem fazendo do livro dele uma espécie de obra de arte, uma expressão da arte dos encadernadores, daquelas pessoas que trabalham com o livro como objeto. E para quem quiser ter todos? Só 100. Então, dia 4 vai ser o lançamento. Esse livro aqui também inclui um DVD com um curta do Henrique Xavier, chamado Na Noite dos Tempos, os livros, contando histórias a partir dos livros que estão, das raridades que estão na Biblioteca do Minglin. Tá bom? Acabou o meu tempo? Senão eu ia contar uma coisa curiosíssima. Pode contar. Eu te dou o meu tempo. É rapidinho. Dentre os inúmeros documentos que tem na Biblioteca do Minglin, tem o meu preferido é o seguinte, ele tem uma prova de gráfica do livro Vidas Secas, do Garciliano Ramos. Só que essa prova de gráfica é a seguinte, o livro foi para a gráfica com o título de A Vida Coberta de Penas, O Mundo Coberto de Penas, O Mundo Coberto de Penas. Era para ser esse o título do livro. Quando vem a prova de gráfica para o Garciliano aprovar para o livro entrar, ele risca e escreve Vidas Secas. Ele muda o título na última hora, portanto, o José Minglin tem a certidão de nascimento, vamos dizer, certidão de batismo, melhor dizendo, do Vidas Secas. É um dos tantos documentos que ele tem, raríssimos, na Biblioteca. Incrível. Muito boa dica. A minha dica também é um livro, porém não é um livro, não é um livro, é um livro de fotografias, ele fala mais sobre foto do que de fotografia. É um livro do Vicente de Mello, é um fotógrafo que ainda não é muito conhecido, mas ele será com certeza, porque eu acho a fotografia dele muito, muito, muito bonita. Antes de mostrar as fotos, eu queria só mostrar primeiro uma edição da Cossack Naif, e enfim, tem essa coisa da lombada aparente, que eu gosto bastante, até naquele livro do Coutinho, acho que também tinha isso. Que tem uma função técnica também, porque quando o livro abre, este livro aqui, quando você abre, abre esse livro, ele fica mais... Está costurado. Não. Ele fica aqui, quando você abre... Vai estragar meu livro, Manoel, calma. Ele abre assim, ele fica mais aberto do que este livro. Ah, não fica... Entendi, ele não fica... Porque ele não tem a lombada... Entendi. Ele não é preso. Bom, essa aqui, olha, deixa eu te mostrar. Essa aqui é a sobrecapa do livro, digamos assim, que ela vira, se você quiser, ela pode virar um pôster, se você quiser, pregar na sua parede em casa, mas não é bem isso que eu queria mostrar, eu queria mostrar que este livro é composto de 14 séries fotográficas que o Vicente fez desde o ano 2000, assim. Elas são muito diferentes entre si, ele usa máquinas fotográficas diferentes, suportes diferentes para fazer as fotografias. Cada uma dessas séries, nesta capinha aqui, tem uma explicação, tem um texto do próprio Vicente explicando como é que ele fez essas fotos. Pode soltar, então, as fotografias aí, por favor, Felipe? E aí, falando, enfim, sobre essas séries, a gente tem foto em preto e branco, a gente tem fotos coloridas, foto que ele fez em película, fotos que ele fez com câmera digital. Acho que tem uma bem curiosa, tem uma série bem curiosa que ele fez com uma câmera, achei bonita essa história. Deixa eu achar aqui, olha, ele fez com uma, as fotografias da série Slide Strip, que são os slides, ele fez com uma Olympus Trip 35, que foi lançada em 67, e aí ele fala, coincidentemente, o ano que ele nasceu, em 1967. É uma câmera de bolso que foi usada em muitas viagens e tal, e aí ela perdeu a capacidade de medir a luz corretamente. Então, quer dizer, até isso, né? A própria vida da câmera, a própria idade da câmera, ela tem uma influência sobre o resultado final. Outra coisa bem bonita desse livro é que cada série é impressa num papel diferente. Isso vocês não vão conseguir ver pela televisão, mas, por exemplo, tem uma série, essa série aqui, olha, que é o Sete Dias, ela é feita num papel bíblia, num papel bem fininho, assim, bem fininho mesmo. E, enfim, a impressão é super bonita, mas o papel é bem fino, bem diferente, por exemplo, da Noite Americana, que já é um papel mais denso. Então, enfim, bem interessante o livro aí, Paralaxes, do Vicente Mello, da Cossack Naife. Essa é a minha dica. E, bom, quem esteve aqui no nosso estúdio essa semana foi o Rodrigo Amarante. Ele veio na terça-feira, tocou canções do Cavalo, que é o seu primeiro disco solo, Cunha, conversou com ele. Foi muito legal. Então, vamos ver um trechinho? Na verdade, aconteceu uma coincidência da minha letra com a letra de uma música dele, e eu resolvi fazer uma menção, porque, claro, sou um grande fã do Caetano, eu acho ele o maior de todos. Mas, e o paralelo a essa coisa do, quer dizer, o exílio dele não foi voluntário, é um período totalmente diferente. O meu exílio, eu chamo de exílio porque, mas o exílio pode ser voluntário. O meu foi voluntário, foi um método para a escrita e tudo. Então, nesse sentido, não tem nada a ver, mas tem isso em comum e tem... O meu disco se volta para... Eu digo que foi um método, né? Porque a viagem foi um método para escrever. Então, quase uma coisa científica, né? De criar distância e me voltar para o lugar de onde eu vim, quem eu sou e tudo isso. Essa ideia de... O motivo de toda viagem é a volta, né? No meu caso, eu queria dizer voltar-se. Quer dizer, olhar. Mas a comparação é uma loucura total. Hoje vai estar o programa desse domingo com o Rodrigo tocando cavalo aqui no nosso piano. Então, o Metrópolis fica por aqui. Então, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. No olho do cavalo Do espelho imaculado do duplo e eu De espuma, prata e sal A bruma no areal, um véu de cal O fogo frio no céu O fogo frio no céu O fogo frio no céu O fogo frio no céu